Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e como ainda não temos uma série de Harry Danger em Distópia, nem nada do tipo, vamos ir com o que temos. Hoje eu vou contar a história por trás da cidade de Distópia, como Distópia surgiu, sobre os trajes, poderes dos heróis da cidade e todas as aparições, menções e referências. Então saiba a história de Distópia agora! Bom, desde o episódio O Começo do Fim de Harry Danger, teve muitas menções à Distópia, quando o Harry descobriu que a Charlotte iria se formar e ele não iria se formar, até a Piper iria se formar. E de início, a Charlotte só que iria para Distópia e ficaria por um ano em uma ONG, já o Jasper iria para Harvard, que parece uma paródia de Harvard. E o Harry até perguntou se a Charlotte sabia falar Distópiano. Indicando que pode ser um outro país fora dos Estados Unidos, talvez no continente asiático, como a gente suspeita, ou talvez seja apenas um sotaque esse negócio de falar Distópiano. E nas últimas cenas do último episódio de Harry Danger, tivemos o funeral do Kid Danger, onde é revelado que os três, Harry, Jasper e Charlotte, iriam para Distópia. O Jasper até brinca dizendo que alguém tinha que cuidar da Charlotte. E o Harry também brinca e diz que alguém tem que cuidar do Jasper. E a Piper vai para a faculdade na Flórida. E eu já falei mais dela em outros vídeos que eu vou deixar na descrição caso queiram ver. Então, temos a despedida do Team Danger, em especial a despedida do Harry e do Ray. Mas o Harry deixa claro que eles se veriam novamente no feriado de ação de graças. Ou seja, já tinha um indício de que um Harry Hart voltaria de Distópia, cuja volta eu vou falar lá na frente. Continuando, é nos apresentado, então, a cidade de Distópia, onde o Jasper, a Charlotte e o Harry estão em uma lanchonete chamada Dragon Club, comendo, e eles estão em uma missão, já que a Charlotte agora está sendo uma cyborg. E ela recebe uma chamada de emergência no seu braço. E essa chamada de emergência tinham policiais corruptos envolvidos. E o Harry achou que a Charlotte ficaria na base, que não foi mostrada, mas foi mencionada a base deles ali em Distópia. E na parte deles irem para a missão, o Harry e o Jasper parecem que não sabiam dessas habilidades cibernéticas da Charlotte. Eu não sei, porque eles se surpreendem, vendo a Charlotte ativando seus olhos biônicos, até o Jasper chama a Charlotte de Super Charlotte, enquanto a Charlotte vai para a missão. A seguir vão atrás dela, e aí, eles estouram uma bola de chiclete. O detalhe é que eles já estavam usando seus trajes de super-heróis, que eu vou falar também mais pra frente do vídeo sobre esses trajes. E sobre a criação de Distópia por trás das câmeras, a cidade em geral é baseado tanto na cidade de Gotham City, que é a cidade do Batman, por ser uma cidade sombria, cheia de crimes com polícia e políticos corruptos, e ainda vilões, gangues de ruas, caçadores de recompensas. Também na cidade do filme Blade Runner, em que até a lanchonete bar de ambas são muito parecidas. E a ideia de criar uma cidade totalmente diferente, em que os três protagonistas amigos vissem combater o crime com suas novas habilidades especiais, veio do ator Jace Norman. Ele sabia que o seu personagem Harry Hart, morreria como Kid Danger para se tornar um herói, até porque essa é uma outra ideia que veio dele. Mas ele também queria que o Jasper e a Charlotte se tornassem heróis, como ele acabou se tornando, já que eles também eram fãs do Capitão Man, e passaram por mais de cinco anos ajudando o Capitão Man na parte do suporte técnico. E o Jace Norman ainda disse que com isso, de seus amigos se tornando heróis em uma outra cidade, geraria muitas situações incríveis. E eu espero que um dia possamos ver muitas dessas situações. Pois temos a Charlotte como uma ciborgue, já que a personagem sempre teve esse lado tecnológico, esse lado intelectual, o Jasper como um lutador sonâmbulo, já que o sonho dele era lutar. O sonho dele sempre foi ajudar o Capitão Man, o Kid Danger. E o Harry, com seu campo de força aqui, pode repelir qualquer coisa. E agora, finalmente, parece ser o seu poder definitivo. Porque ele já teve mais de dois superpoderes que acabaram sendo retirados, e por causa que, na época, o Harry era uma criança, e a ideia da série era fazer uma criança combater o crime sem poderes. Então, ele só foi ter um poder definitivo no último episódio de Harry Danger, como ele já não era mais uma criança, ele já era um adulto. Sobre os trajes de super-herói do trio, provavelmente, na série, foi feito pelo Schwartz, e a Charlotte deve ter ajudado ele. Mas, na vida real, foi feito também pela Charlotte. Sim, a Rielly Dow, a atriz que interpreta a personagem, ajudou a fazer esses trajes, mas é claro que ela teve ajuda de outras estilistas. Mas, como ela também é estilista, ela sempre ajuda em alguns figurinos de Harry Danger. E esse também é um dos figurinos que ela mais gosta. Detalhe que cada traje pode ter modificações, caso eles venham a aparecer futuramente. Porque o Harry teve modificações em comparação do final de Harry Danger para Danger Force. Então, como os trajes do Jasper e da Charlotte, aparentemente, não têm nem seus símbolos de super-heróis, como o do Harry tem seu símbolo, pode ser que eles sejam também modificados, e acabem tendo símbolos. Continuando a história, fora dos bastidores, entrando na história, dentro das séries, tivemos mais menções à distôpia em Danger Force. No final do episódio 7 de Força Danger, o Harry Hart volta de distôpia, e o motivo desse retorno não foi bem a ação de graças, como o Harry tinha dito. E sim por causa de um caçador terrível de recompensas. Um caçador de recompensas terrível. Que estava atrás do Harry com o objetivo de destruí-lo. E esse caçador de recompensas quer fazer isso, pois algo aconteceu, e algo que a gente não sabe. Mas aconteceu lá em distôpia. Ou o Harry aprontou realmente alguma coisa em distôpia, ou ele descobriu algo que ele não devia em distôpia. Porque, como ele disse, distôpia é muito sinistra, e ele realmente se envolveu com coisas do mal, que não dá nem pra explicar. E aí, o Harry queria fugir a todo custo do Blackout. Ele estava com medo. Então ele fica no Ninho do Man, até porque o Ninho do Man é irrastreável. Temos referências ao Jasper e a Charlotte. Em mensagens suspeitas que a Charlotte manda para o Harry, e ao mesmo tempo, ela parece estar preocupada nessas mensagens. Só que aí ela fala que não dá pra ele fugir, que uma hora ele vai ter que enfrentar esse medo. Então o Harry apaga as mensagens. Isso torna tudo mais suspeito ainda. E provavelmente nesse momento a Charlotte estava em distôpia. E o Harry dá desculpa ao Capitão Man dele não querer ir combater o crime, como nos velhos tempos, por causa que ele está cansado de enfrentar vários vilões ou vários manés em distôpia. E o Ray até diz que gostaria de ir com ele para a distôpia também, para ajudar ele contra esses manés. Quem sabe isso não aconteça. Enfim, no final das contas, o Blackout é detido. O Harry volta para a distôpia sozinho mesmo. Só que detalhe que o Blackout pode estar por aí ainda. Ninguém sabe se ele foi levado a alguma prisão super segura de distôpia, ou se ele voltou realmente de onde ele veio de distôpia. E já no episódio 3 da segunda temporada de Força Danger, o Capitão Man precisa que o Harry volta de distôpia. Dessa vez é o Capitão Man que precisa para ele ajudar contra os vilões Rick Twitter e Drax Sticobal. E ele liga para o Harry e aí distôpia aparece. Dessa vez com alguns detalhes bem diferentes ali no Dragon Club. E aí aparece o celular do Harry tocando, e do lado tem uma bar girl chamada Grandma, ou Gemma, como dizem os fãs dela. Mas o Harry não aparece ali em distôpia. Ele só vai aparecer no episódio seguinte, que é o episódio 4, que é revelado que a personagem Grandma tem um lance com o Harry. E os dois estão prestes a se beijar ali em distôpia. Só que aí o A.O. aparece que ele levar o Harry para a sua Elville, já que o Harry está recusando de atender as chamadas de emergência do Capitão Man. E nesse momento é provável que distôpia, então, esteja numa seca de crimes, onde poucos crimes aconteçam. Porque tem a questão, que eu disse no começo do vídeo, da Charlotte ter dito que ela ia ficar só por um ano em distôpia. Então ela já pode, talvez, ter ido embora. Pois o final de Harry Danger aparentemente se passa em 2020, e a segunda temporada de Força Danger em 2021. Então a Charlotte pode não estar mais em distôpia, ainda mais que ela não apareceu e nem foi mencionada em Danger Force. Já o Jasper pode estar por distôpia, porque ele desistiu de ir para Harvard. E se a Charlotte não está por lá, só está o Jasper e o Harry? Pode ser que o Jasper que esteja combatendo os crimes, se a cidade não estiver numa seca de crimes. Mas eu acredito que pode estar numa seca de crimes sim. Porque o Harry não estaria tão tranquilo assim no Dragon Club com a Grandma. Enfim, com muito esforço, o Harry acaba indo para a sua Elville. E essa parte da história fica até um pouco corrida, né? Bom, enfim, o Rick Twittler revela ao Drax que o Harry está morando em distôpia atualmente, e que provavelmente o Harry estaria voltando de distôpia para ajudar. E o Rick Twittler sabe disso porque ele sabe de tudo que a Mika sabe, porque ele teve acesso a todas as memórias da Mika por um breve momento, num momento em que ele possuiu ela. E ele ainda acabou ouvindo o Capitão Man ligando para o Harry. Ele só não fala sobre o Jasper e a Charlotte, se ele sabe que os dois também estão lá ou já estiveram por lá. Só que se ele sabe de tudo que a Mika sabe, ele provavelmente sabe sim do Jasper e da Charlotte. Enfim, tem uma menção à distôpia quando o Rick Twittler é derrotado. A Mika diz ao Harry, pergunta ao Harry, Ué, você não estava em distôpia? Eu achei que você estava por lá. E o Harry, quando ele vai explicar essa história, ele é interrompido pelo Weywall. E como eu disse, teve a derrota do Rick Twittler, porém, não teve a derrota do Drax. E o Harry descobre que o Drax poderia estar em qualquer lugar lá fora. E então, o Harry não volta para a distôpia, não volta para sua casa em distôpia. Ele vai procurar o Drax. Só que podemos presumir, bem por cima, que o Drax talvez tenha ido para a distôpia, quem sabe. Eu falo mais disso em outros vídeos que eu vou deixar, tanto no card de cima, quanto na descrição, para vocês darem uma olhada. E até o momento, eu acho que é isso que a gente sabe sobre distôpia. Essa é a história de distôpia. E eu espero mais dessa cidade, nem que seja em Danger Force. Então, deixem suas dúvidas, suas teorias sobre distôpia, para me intentar desvendar em vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.